Na minha casa ninguém mais fica doente, vi meu médico fazendo isso na casa dele e fiquei chocada Sério, choquei geral Você provavelmente conhece o louro como uma especiaria utilizada na culinária Especialmente no preparo de grãos, carnes Depois de fazer parte do processo de cozimento dos alimentos As folhas são deixadas de lado no prato e descartadas no lixo No entanto, essa erva não é útil apenas como tempero para os alimentos Seus usos ultrapassam o mundo físico e proporcionam benefícios à saúde Além de influenciar as energias dos ambientes Eu vou pegar aqui uma vasilhinha Se você tiver o incensário, que é uma panelinha coisa mais linda Que eu não tenho aqui, mas vocês conseguem encontrar na casa de umbanda Você pode entrar que não tem problema nenhum, é para fazer um benefício Aí a gente vai pegar aqui um fósforo E nós vamos jogar aqui nas folhas Vou deixar ela queimar assim Aí nisso, joga o palito ali também Eu jogo essa, eu jogo essa Tá vendo essa fumacinha? Que coisa mais linda que vai saindo Que cheirinho gostoso pessoal, isso aqui é muito, muito top das galáxias E aí você vai jogando mais folhinhas Vai queimando Vai passando pelo quarto, pela cozinha, pelo banheiro No fundo pessoal, olha que coisa mais gostosa essa fumacinha Aproveita também, eu vou jogar aqui um sol grosso na lateral Porque com isso também vai estar espantando os maus fluidos As forças negativas, vai tudo correr da sua casa Os benefícios pessoal da defumação Alívio de pragas, alívio da ansiedade, redução da inflamação, redução da fadiga Tá cansado? Tá fadigado? Taca aí a defumação de folha de louro Ajuda também na meditação E foras os N's benefícios Olha só, queimou Olha que bonitinho gente, eu adoro fazer isso Olha o barulhinho O sal tá aí embaixo Joguei, arruma o seu incensário E vamos defumar a casa pessoal Deixar o ambiente leve Gostoso Todas as energias negativas Vai tudo embora Você vai ficar leve, vai dormir melhor Você fecha a casa Defuma toda a família Gato, cachorro, periquito, papagaio Tudo ali, modestimação Que vocês vão se sentir leve Bem melhor E a negatividade Foi embora E olha só a fumacinha Gente, é muito gostoso, né? O cheirinho Muito bom Que bom Aí daqui a pouco você já taca também alecrim Já aí Aí depois você já vai ficando melhor ainda Então é isso pessoal Vai fazendo isso Com a folha de louro Só um Esse daqui É um dos benefícios Porque ele tem trocês Olha que coisa mais gostosa Compre um incensinho Que vocês vão amar Porque conforme vai sair na fumacinha Você vai assim, ó Que nem um Buda, sabe? Valorção necessária É a coisa mais linda Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Beijinho, beijinho Massorias E bora incensar a casa Eu vou passar aqui Assim na cabeça E assim vai tirando Todas as energias Minhas negativas E eu vou ficando feliz E levinha Para trazer mais dicas Para vocês E aí E aí Obrigado.